E aí galera Tamo aqui né Na cachoeira do Bragantino Galera é massa Olha aí ó Aí Olha aí ó Olha Show viu Muito bacana aí ó Aí Aí galera Show viu Bem legal Olha aí ó Ei parceiro Tem banho aí também Tem pra aí também Tem não não E aí E aí . 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 E aí, para ali e para baixo tem mais cachoeira ou não? Não, tem só os corregos assim mesmo de água Beleza, beleza Beleza